Fala designer, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você tá querendo começar a desenvolver os seus sites em WordPress, mas não sabe por onde começar? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou mostrar para você de forma rápida, prática e o melhor, gratuita, como criar uma instância na Amazon AWS para você começar a desenvolver os seus sites em WordPress. Vamos lá? Eu já estou então aqui com o site da AWS aberto, você pode acessar aí aws.amazon.com que você já vai cair diretamente nessa página. Então o que é a Amazon AWS para a gente começar? A AWS é a Amazon Web Service, então é uma plataforma da Amazon que contém várias ferramentas onde você pode criar servidores privados para você desenvolver suas aplicações, seus sites, seus aplicações web, seus aplicativos, tá? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a como criar uma instância dentro da Amazon para que a gente possa fazer esse tipo de desenvolvimento, tá? Existem vários tipos de instâncias dentro da Amazon. A instância que eu vou ensinar vocês a criarem aqui hoje é uma instância que você pode usar de forma gratuita, então não haverá cobrança nenhuma, mas para isso antes você precisa, se você não tiver uma conta, você precisa se registrar aqui no site da Amazon, colocar todos os seus dados bonitinho, cadastrar cartão de crédito somente para poder verificar sua conta e aí sim depois a gente começa a fazer a criação dessa instância, tá? Então se você não tem conta na AWS ainda, pausa esse vídeo, cria sua conta e depois você volta aqui com a gente, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou me logar, clicar aqui em fazer login no console, vou inserir as minhas credenciais, tá? Já deixei aqui, salvo as minhas credenciais bonitinho e depois disso ele vai redirecionar a gente para o painel da Amazon, tá? Então a gente tem aqui essa solução que é o EC2, que é a solução que a gente vai utilizar. EC2 significa Elastic Cloud, então são servidores elásticos que se adaptam às suas necessidades, né? Às suas necessidades de uso. Quando eu clico dentro de EC2, ele vai me mandar aqui para um outro painel onde ele me mostra aqui as instâncias que eu tenho em execução, hosts dedicados, load balancers, grupos de posicionamento, instâncias, enfim, ele me mostra um panorama geral da minha conta aqui. Então eu vou clicar aqui na parte de instâncias em execução, ele não vai me mostrar aqui nada porque no momento eu não tenho nenhuma instância rodando, tá? Se eu tirar esse filtro aqui, ele vai me mostrar as instâncias que eu tenho criadas. Então eu tenho uma instância aqui chamada MyDelivery, tá? Que é para um teste que eu estava desenvolvendo aqui e essa instância no momento ela está interrompida, tá? O que a gente vai fazer agora é criar uma instância aí do zero, tá? Para a gente poder executar uma instância, então é muito simples, é muito fácil. Eu vou clicar aqui nesse botão laranja que nós temos aqui do lado direito superior da tela. Então eu vou clicar aqui em executar instâncias. Ele vai mandar a gente para o painel de criação de instâncias e aqui na parte de baixo nós temos aqui, ó, imagens de aplicação e de sistema operacional, tá? Eu vou clicar aqui, ó, procurar mais AMIs. Aí eu vou digitar aqui na barra de pesquisa, ó, Bitnami. Vocês podem digitar desse jeitinho que está aqui na tela, tá bom? Eu vou apertar um Enter. E vou clicar nessa opção aqui, ó, AMIs da AWS Marketplace 117. E ele vai mostrar para a gente aqui a nossa solução. WordPress Certified by Bitnami and Automatic. Então essa é a solução que nós vamos utilizar aqui para poder criar a nossa instância que já vem com WordPress instalado. E aí sim a gente vai poder começar a desenvolver os nossos projetos. Eu vou clicar aqui em selecionar. Tá muito importante agora aqui a gente tomar alguns cuidados. Então a gente vem aqui, ó, detalhes do produto. Vocês conseguem ver tudo que esse produto compõe. E aqui nas definições de preço. Aqui nas definições de preço, a gente vai ter esse item aqui chamado Free Tire, tá? Então o que é o Free Tire? A Amazon permite que você crie uma instância dentro do serviço deles, que é o AWS, que se chama Free Tire. Onde você pode ter aí um limite de 750 horas mensais de utilização. Para você poder fazer testes, rodar sites. No nosso caso, a aplicação que a gente vai estar utilizando é o WordPress. Aí você vai me perguntar, Bruno, e se eu quiser criar uma instância para poder desenvolver um site institucional, eu posso? Você pode, não tem problema. Um site institucional, ele não tem um volume de acesso tão alto assim. Então 750 horas mensais vai dar tranquilo para trabalhar aqui dentro. Se você, porventura, acabar extrapolando as 750 horas mensais, há um valor cobrado ali por hora. Nesse caso aqui, ó, essa EC2, que é o T3A Small, ele cobra 3 centavos de dólar a hora usada, tá bom? E aqui se a gente clicar para poder expandir, a gente tem aqui outras instâncias, né? Isso aqui é o que ele recomenda, o que o fornecedor recomenda, então o que a Amazon recomenda que a gente utilize, tá certo? Vou clicar aqui na parte de baixo aqui para a gente poder continuar nesse botão. Então, ele vai voltar para aquela página lá, né? Então está aqui, ó, T3 Small. Essa imagem que a gente está criando, né? Esse servidor, essa instância, que é o T3 Small, ele é um servidor dedicado. Então a Amazon está dedicando um computador para você com duas CPUs, né? Dois processadores e dois gigas de memória para você desenvolver ali seu site, a sua aplicação dentro do WordPress, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora, basicamente, é clicar em executar instância aqui do lado, tá? Vou clicar aqui em executar instância e ele vai perguntar para mim aqui, ó, você deseja criar um par de chaves, tá? Isso é muito importante, por quê? Se porventura você precisar futuramente fazer um acesso SSH ou SSL dentro do seu site, via FTP, por exemplo, você vai precisar desse par de chaves aqui para poder fazer esse acesso, tá? Então isso é muito importante. Se você não for utilizar essa opção de FTP, você pode pular essa etapa e ir para a próxima. Mas eu recomendo que você sempre tenha essa chave guardada. Você vai colocar o nome da chave aqui, vai gerar essa chave e essa chave precisa ser muito bem guardada. De preferência, num lugar que você não perca esse arquivo. Pode ser no Google Drive, por exemplo. Porque se você perder essa chave aqui, já era. Você não consegue fazer acesso FTP se você precisar. Então eu vou colocar aqui o nome dessa chave, vai ser teste V2, por exemplo. E vou clicar aqui, ó, em criar par de chaves. Ele vai criar esse par de chaves para mim e ele já baixou esse par de chaves aqui, tá vendo? Já está baixado aqui na minha máquina. Então eu vou clicar aqui em executar instância. Ele está criando para mim aqui a minha instância nesse exato momento. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. A minha instância nesse exato momento está em execução. Então está aqui, ó. Êxito. Execução da instância iniciada com êxito. Então eu vou clicar aqui agora em visualizar todas as instâncias. Ele vai me retornar para aquele painel anterior. Para a gente poder visualizar todas as instâncias que estão em execução. Perfeito? Para a gente poder acessar essa instância agora, a gente precisa aguardar mais ou menos uns 15 minutinhos. Porque ela ainda está em execução aqui. Tá vendo? Eu não consigo, por exemplo, se eu clicar aqui em cima dela, ela vai me dar o endereço IPv4 público. Que é isso? É através desse IP que a gente acessa a instância. Se eu clicar aqui, ó, para ele poder acessar, ele vai falar que não foi possível acessar esse site. Tá vendo? Então por quê? Porque ela está iniciando ainda. Então vamos aguardar uns 15 minutinhos e eu já volto com vocês aí. Tá bom? A few moments later. Bom, pessoal. Já passou o tempo já. Então já deu os 15 minutos aqui. Acredito que a instância já está 100% iniciada. O que eu vou fazer aqui agora? Só para não me perder, tá? Vocês podem criar aí quantas instâncias vocês quiserem. Lembrando sempre de manter o controle das instâncias aí para não passar, não ultrapassar o limite gratuito, que são 750 horas mensais. O que eu vou fazer? Eu vou renomear a minha instância aqui só para a gente poder ter um pouco mais de controle. Recomendo que vocês façam o mesmo. Tá? Eu vou clicar aqui. Eu vou colocar aqui teste V2 WordPress. Vou clicar em salvar. Então já fica aqui com o nome da instância, ó. Teste V2 WordPress. Só para eu conseguir identificar depois que tipo de instância é essa, para que ela foi criada, com que finalidade. Se foi instância de um site de um cliente, eu também posso colocar o nome do cliente aqui. Tá bom? Então, ao clicar aqui em cima da minha instância que eu acabei de criar, ele vai me mostrar aqui embaixo algumas informações. Então eu tenho aqui o IPV4 público, que é o que a gente utiliza para poder acessar o WordPress. O que eu preciso fazer? Eu preciso acessar a minha instância agora. Então eu vou clicar aqui em endereço aberto. Ele já vai me mandar para essa tela aqui, ó. Sua conexão não é particular. O que isso significa? Tá? Eu acabei de criar uma instância com o WordPress instalado. E ele está me dando essa mensagem porque o meu site não tem o certificado instalado. Está vendo que aqui em cima está escrito não seguro? Então ele está falando que o meu certificado não é válido. Não é nem que não é válido. Eu não tenho o certificado SSL instalado aqui no meu site. Tá? Para vocês poderem acessar, é só clicar em avançado. E clicar na opção ir para. E aí ele vai mandar a gente para o nosso site WordPress que foi criado aqui. E para quem não sabe, né? Muitos de vocês já devem saber disso. Mas para acessar qualquer painel administrativo do WordPress, a gente tem que colocar depois do nosso domínio, a gente tem que colocar um barra WP-admin. E aí ele vai mandar a gente para a parte de login para acessar o painel. Só que você vai falar assim, beleza Bruno, cara, eu criei minha conta na Amazon, eu validei minha conta, cadastrei meu cartão, criei aí a instância da AWS, mas em nenhum momento ele falou para mim que eu teria um usuário ou uma senha para acessar. E de fato, ele não fala isso em nenhum momento. Isso aqui é um hackzinho que eu vou mostrar para vocês, de como que faz para você conseguir achar o seu usuário e a sua senha para poder acessar aqui o painel administrativo do WordPress dentro da sua instância da AWS. Então, eu vou voltar lá para o painel. Então, eu tenho aqui a minha instância teste V2 WordPress. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa instância. Eu vou vir aqui na parte de segurança. Deixa eu ver aqui, ó. Não, monitoramento. Monitorar e solucionar problemas. Está vendo? Está escrito aqui. Eu vou clicar aqui nessa opção, ó. Obter log do sistema. Ele vai me mandar para uma outra tela, onde nós temos um console aberto aqui com um monte de coisas escritas, tá? E é aqui dentro que está o nosso login e nossa senha. Em algum lugar daqui está o nosso login e nossa senha. Então, eu estou subindo aqui a nossa tela, ó. Vocês vão subir a tela de vocês até vocês conseguirem identificar esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui também vai estar aí para vocês. Então, ele está falando aqui, ó, que o seu password é esse password aqui, que provavelmente é uma chave criptografada, tá? E o seu usuário se chama user, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, depois que você iniciar a sua instância dentro da Amazon AWS, é você fazer esse procedimento que eu acabei de mostrar para você. Voltar lá na parte do WP Admin. Vamos colocar aqui user. Vou colocar a senha que ele me deu para poder acessar. E a primeira coisa que você tem que fazer é criar um usuário seu e deletar esse usuário user. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, eu vou ver aqui em users, aqui na parte esquerda da tela, nós temos o nosso menu. Vou aqui na parte de users, all users. Ele vai me mostrar aqui o usuário que foi criado, tá vendo? Ó, usuário user com aquela senha criptografada que ele passou para a gente agora há pouco. E eu vou criar uma nova senha agora. Uma nova senha não, um novo usuário, tá? Então, eu vou clicar em add new para ele adicionar um novo usuário. Ele vai pedir aqui um nome. Eu vou colocar aqui, ó, bruno.design. Então, o meu username, tá? Lembrando que é esse usuário aqui que a gente vai utilizar para acessar WordPress a partir de agora. Bruno design. Ele vai me pedir o meu e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu e-mail. O meu nome, o meu sobrenome, o meu site. Eu não vou colocar, não. É obrigatório. E aqui ele dá para a gente um password. Esse password, ele é randômico. Tá vendo? Se eu clicar aqui, eu posso gerar um password. Ou eu posso colocar aqui a senha que eu desejar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E ele tá falando que essa senha é fraca. Se eu quiser continuar utilizando essa senha, eu tenho que escolher a opção aqui, ó, que eu concordo em utilizar uma senha fraca. Tá certo? E aqui, eu tenho que selecionar que eu sou administrador. Administrador. Então, eu tô falando por WordPress. WordPress, eu tô criando um usuário agora cujo username é bruno.costa, com a senha um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu concordo que eu tô utilizando uma senha fraca. E, ó, esse usuário vai ser administrador. Vou clicar aqui em adicionar novo usuário. E o meu usuário já foi criado. Tanto é que ele já puxou até a minha foto do WordPress aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que sair desse usuário. Então, eu vou clicar em logout aqui pra poder sair desse usuário. E eu vou me logar com o usuário que eu acabei de criar. Então, eu coloquei aqui, ó, bruno.design.me, a senha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou fazer login. E aqui na parte de todos os usuários, novamente, eu vou deletar aquele usuário user porque... por questões... apenas por questões de segurança. Tá certo? Vou clicar aqui em deletar. Confirmar que esse usuário foi deletado. Então, a partir desse momento, nós já temos aí uma instância criada dentro do WordPress e podemos continuar aí com o desenvolvimento do nosso projeto. Seja ele um site institucional, um site profissional, um site pra testes. A gente pode fazer aí diversos tipos de aplicações, diversos tipos de site dentro dessa solução que é o EC2 Free Tire da Amazon AWS. Eu espero de verdade ter ajudado você nesse vídeo a criar aí o seu ambiente dentro da Amazon AWS e agora você pode finalmente iniciar aí o desenvolvimento dentro do WordPress. Tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!